Como criar a sua primeira publicação aqui no aplicativo do Threads. E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer o seu primeiro post da forma certa aqui no novo aplicativo do Threads. Então, sem mais enrolação, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial. Você vai estar abrindo o seu aplicativo do Threads, em seguida, logo aqui embaixo, pessoal, vai aparecer algumas opções. Aí você vai clicar nessa opção do meio aqui, tipo aqui um bloco de notas, né? Você clica aqui nessa primeira opção, nessa opção do meio aqui no caso. Aí você toca em cima e aqui você já pode criar o seu primeiro Threads, você já pode fazer a sua primeira publicação. Então, você pode escrever qualquer coisa que você quiser aqui. Por exemplo, acabei de criar o meu primeiro post aqui no aplicativo do Threads, coloquei isso aqui. E galera, você também tem a opção de indexar imagens e vídeos. É só você clicar nesse ícone aqui, você toca nesse ícone aqui, né? De cadeadinho, parece. Aí você vai ser levado para a sua galeria, onde você pode aí estar selecionando um vídeo ou uma imagem para você colocar na sua publicação do Threads, beleza? Eu não vou estar adicionando agora, vou fechar aqui. E aqui, pessoal, depois que você escrever o que você quiser, fazer a sua primeira publicação, você vai clicar em publicar aí o seu primeiro Threads. Então, você também tem a opção de ver. E galera, ficou muito massa essa minha primeira publicação aqui no aplicativo do Threads. Então, pessoal, é dessa forma que você cria o seu primeiro post aí no aplicativo do Threads. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários. E pessoal, no final do vídeo, eu vou deixar o vídeo aí de como está privando a sua conta do Threads, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.